O governo precisa de proteção de investimento no produto nacional. Não é que ele produz cerveja e tem o resto. Quinta-feira de semana, o presidente da República José Manuel Ramos Horta visita a fábrica Cerveza Henriquez. O fato de que ele produz cerveja Henriquez era, é um investimento internacional onde cria um emprego para o benefício de dar serviço indireto. O fato de que o governo autoriza a fábrica Cerveza Henriquez cria um emprego para o Timor-Leste, mas o governo deve ter proteção de investimento para o Timor-Leste e para a importação de cerveja. O fato de que o governo autoriza a fábrica Cerveza Henriquez tem a Cerveza Henriquez, mas o Rússia Rai-Liur não tem o alcoóol em Beás. O governo tem que proteger o investimento para o benefício do Timor-Leste. O investimento internacional é que cria um emprego e há atos que beneficiam. O serviço não é que ele tem, mas o serviço é indireto. Então, o trabalho para o investimento precisa de produtos, BALUN, produtos nacionales. As BN precisam de tratamento e usamos a farina. Mas que governo autoriza a fábrica, cria emprego, mas vem governo lá de um forte proteção para investimento ida e ida e ida e ida e ida, lá forte proteção oençá, a baquina, e ida e, por exemplo, cria barbeira. Tem o mercado perigoso, e tem o mercado perigoso de terra na fábrica de terra. Para que o governo faça a faça, no supermercado. A baquina é das 20% de álcool, e a baquina não é, e o governo lhe recebeu, para tomar também. Também temos uma visita. Aula promove cerveja, então a aula de um emo, atuamos a aula de um emo, whisky quase que é um emo. Portanto, a aula é interesse pessoal, a aula é business, a aula é supermercado, a aula é quiosque, a família arruma e metido, é negócio. O preocupado, quando a aula é de cerveja, álcool é as tenteves. E nem selo é imposto. O governo carrega imposto Heineken, Heineken selo, contribui, liu os impostos dele, ouçam logo aqui da Thama, cofre o Estado União. Na vei ser selo, importa cerveja, vei caro tenteves, álcool as tenteves, lá selo é imposto. O selo imposto não é normal, não é? Quando o álcool as tenteves, quando o álcool é as tenteves, imposto não tem as liu. E é nem o contrário, vale. Álcool é as liu, imposto para aquilo. Mas, né? O governo tem que, nunca protege investimentos, Álcool é a raíla. Álcool é o investimento. Lá os Heineken, álcool é a cerveja, né? Álcool é o emprego, né? Álcool é a raíla. Álcool é o emprego, álcool é a raíla. Álcool é a raíla. Álcool é a raíla. O benefício, o benefício do Timoron é zero, se irá ver. Então, e o problema é a voz. O problema é a voz, mas a saúde pública, álcool é as demais. Então, as duas ruas. Ida, na saúde pública, Ida, sinala concorrência, que os honestos nem investem em Timoron, nem dois metas ainda. Então, a autoridade de investimento, ele é a voz, ele cria emprego, em Timoron, no boquí, dá benefícios. E depois, então, a concorrência, oi, oi, que, afeta a fala. E, a fábrica, é qualquer coisa, bem, está aqui. Também, lá conseguem, mantém, sem investimento, então, o governo, há meios de proteção para o investimento. Além de, né? Se é fechado o moço, o governo, atubando importação, cerveza, de alcohol, o nível da sua saúde pública internacional, mas, o Timor-Leste, até o nome, pela proteção, não marca cria emprego, e o Timor-Leste. Reportagem, Zonina Guterres, Manuel Sampaio, TVE.